Oi, meu povo! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter o que? Vídeo de rotina. Sei que vocês amam hoje e não vai ser nada amarrado, tá? Vai ser aqui eu falando, meu, meu com vocês. É isso aí, então... E vocês vão me acompanhar nessa jornada, então vem comigo. Eu coloquei um vestido aqui e vou só ajeitar aqui, ó, essa cara, mano. Passar só uma base aqui e não vou fazer muita coisa, não, porque é rápido, não vou demorar. Quando eu digo rápido, não confie nessas palavras, porque eu sempre demoro. Vou passar um pouquinho aqui só pra cobrir mais a olheira. Essa base, essa base é da... da Mari Maria, a com amêndoa. Aí eu vou passar aqui, pó... pó translúcido da Playboy. Sobrancelha, eu vou usar esse trio aqui da Akinciberaniço só pra realçar aqui pra ficar babado. Aqui, ó. Olha que babado. Mais um pouquinho. Fiz a sobrancelha não é um tutorial, tá? Por isso que eu não tô explicando com muito detalhe, porque é uma coisa bem básica, assim, rapidinho. Aí eu vou passar aqui um rímel, só pra dar um tchan. Um bluizinho. E ficou assim. O cabelo soltei, vai solto mesmo. Eu coloquei um vestido que eu vou mostrar pra vocês. E é isso. Eu vou colocar máscara, então não vou colocar batom, né, mana? Que agora a gente vive de máscara. E eu vou mostrar o look pra vocês e a gente já vai. Nem deu pra mostrar o look pra vocês em casa. Mas eu coloquei um vestidinho. Depois eu mostro direito pra vocês que eu já tô aqui na clínica. E tem muita gente. E eu vou fazer agora o meu exame. Sim, eu não gosto de usar sutiã, por isso que eu tô sem sutiã. Eu vou fazer o meu exame e depois eu volto aqui com vocês. Gente, depois que eu saí da clínica, eu vim aqui no parque shop. Olha que dia bonito, minha filha. Eu vim aqui no parque shop, vou mostrar pra vocês. Ó, vim aqui no parque shop. Pra quem não sabe, esse é o parque shop. Mas eu acho que a maioria conhece. Como era próximo da clínica, eu vim aqui perto. Como eu tava aqui perto da clínica, eu vim aqui no shopping. Vou mostrar pra vocês na Marisa que tá tendo muita promoção, mana. Olha aqui, a Marisa tá cheia de promoção. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, já que eu tô aqui, né? Gente, tem várias blusinhas, ó. Vinte e cinco e noventa. Olha aqui. Achei bem baratinha. Tem jeans aqui de trinta e nove e noventa. Tem bastante jeans. Olha aqui. Trinta e nove e noventa. Gente, aqui também eu achei calça. De cento e dezenove por sessenta e nove, olha. Tem até o meu número aqui, trinta e seis, olha. Tô até pensando em comprar. Ai, cartão. Olha isso aqui. Tem essas aqui também. Essa lavagem mais clarinha. Tem vários modelos, olha. Gente, os sapatos aqui. Olha esse aqui da Visano. Trinta e... Cinquenta e nove reais e sessenta reais. Olha aqui. Oi, querido. Vou experimentar. Tem esse aqui também, ó. Tem outros aqui embaixo também. Muito bonitinho. Tem tênis, ó. Tem o tênis de cinquenta e nove e noventa. Lá embaixo. Esse aqui. Gente, aqui na Marisa tem sandalinha de dezenove e noventa. Olha. Todas essas sandalinhas aqui estão dezenove e noventa. Uma imagina de que a outra. Eu amei todas. Todas, todas, todas. Gente, eu nunca gravo pra vocês. Mas aqui também tem roupa pra criança, olha. Em promoção. Tem aqui, ó. De vinte e nove. Tem de trinta e nove. Olha. Tem shortinho. Tem esses aqui. Esses aqui. Tem dezenove e noventa, olha. Camisa. Enfim, tem várias coisas em promoções de criança. Nossa, olha, tem vestida de trinta e nove e noventa, olha. Mana, olha esse look da Marisa. Blusa cinquenta e nove e noventa e shorts trinta e nove e noventa na promoção. Eu gostei. Amo roupa assim, meio afogadinha. E gostei. Peguei esse outro look. Peguei essa blusinha, assim, bem confortável mesmo. Tava de vinte e cinco reais. E a calça, que tá de cinquenta e nove reais, sessenta reais. Eu amei a calça. E amei o look. Gostei bastante. Gente, peguei essa blusa branca, que simplesmente amei. Peguei essa jaquetinha jeans. Olha, nessa cor verde eu amei também. E essa calça aqui jeans, que foi uma das minhas preferidas. É dessa marca aqui, ó. Biotipo jeans. Não sei se é boa, mas ela é muito bonita. Tem esse rasgadinho aqui no joelho. Eu amei. Descomporta. Olha. Gostei demais. Quero pra mim. É vinte e cinco reais. Cinquenta e nove e noventa. E cinquenta e nove e noventa. Gente, já comprei. Eu vou mostrar pra vocês só no vídeo de comprinhas, tá? Eu já tô saindo do shopping, porque eu vou no supermercado. Pra comprar umas coisas. Na verdade, eu vou comprar uma janta pra mim jantar. Eu e o Rodolfo. E é isso. Se vocês quiserem ver o que eu comprei. Eu comprei, além do que eu mostrei pra vocês, eu comprei mais algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês só no vídeo de comprinhas. Então, bora pra casa. Mano, olha como o dia tá bonita. Lindo demais. Cheguei no supermercado. Peguei uma van e vim pro supermercado. E eu vou aqui no Formosa rapidinho. Você gosta de vídeo narrado ou vídeo seu falando? Comentem aí embaixo que eu quero saber mais de vocês. Se vocês gostam desse tipo de vlog. Ai, mas o jantar tá muito bonito. Obrigada. Oi! Oi! A CIDADE NO BRASIL Tá bom, não tá bom Gente, cheguei em casa e já tomei um banho, ó Que tava muito quente, minha filha Vou arrumar ali a minha pitiadeira Que eu saí e deixei uma bagunça e depois eu vou jantar Gente, já coloquei aqui a pizza pra assar Na verdade foi o poço E eu só vou comer E bora lá, essa vai ser a janta de hoje Não é um pedaço muito grande não Compra olhar assim ou eles fizeram lá na hora ou como é? Eu mandei montar Tá bom Finalizo o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comentem aqui se vocês querem mais tipos de vídeo Tipo uma rotina e um vlog, sabe? Pra eu trazer mais pra vocês E é isso Um beijando Não esquece de se inscrever no canal Compartilhar, deixar seu like E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau